Música Hoje nosso estudo espírita, ele é de perguntas e respostas. E quem irá contribuir com o estudo hoje serão os nossos amigos e facilitadores Luciano Coimbra e Márcio Torres. Sejam bem-vindos em um excelente estudo. Boa noite a todos. Mais uma vez uma alegria para a gente estar aqui nessa casa iluminada, para a gente estar realizando mais um estudo com perguntas e respostas. Agradeço aí a casa pela oportunidade. Saúdo os nossos queridos internautas e também aos queridos presentes. E agradeço também ao querido amigo Márcio Torres pela oportunidade de dividir a mesa. Muito bem. Bom, a gente já vai começar aqui com as perguntas. Eu tenho uma pergunta muito interessante que nos chega, que é a seguinte. As vezes me sinto fora do tempo que os outros vivem, como se não fosse dessa época. Posso ter nascido fora de hora? Olha, o que leva a gente a ter essa sensação pode ter várias explicações. Uma delas é lembranças do tempo passado, lembranças de outras vidas, que se faz muito real, se faz muito atual na lembrança dessa pessoa. Claro que nem sempre isso implica que a pessoa está fora de época. Porque se a pessoa está encarnada nesse momento, é porque realmente ela precisa estar encarnada nesse momento. Uma outra situação que é interessante também que a gente coloque é que existem algumas encarnações que são diferentes das outras. E quando a gente fala diferente, é porque existem alguns espíritos iluminados que eles não necessitam mais desse período encarnado e eles se voluntariam a nos ajudar. Essas encarnações são iluminadas e é um presente que a espiritualidade nos dá como guias para que possam nos ajudar e nos guiar nessa nobre jornada de evolução que a gente tem. Uma outra situação que é interessante também que a gente mencione é que, de uma encarnação para a outra, os costumes mudam muito. Basta que a gente lembre dos costumes de poucos anos atrás. Como eram as coisas na nossa infância e como são as coisas agora. E, quando eu digo isso, eu me refiro aos costumes, às tradições e até às tecnologias que a gente tem. Eu lembro muito de ouvir histórias do meu avô, onde ele mencionava que, para visitar parentes mais longes, eram dias de viagem. O que hoje a gente faz em alguns poucos minutos. Então, e o fato também de a gente ter hoje outras tecnologias que facilitam essa convivência. A gente tem telefone, a gente tem telefone celular, a gente tem computador, a gente pode hoje conversar visualizando a pessoa do outro lado, que não substitui uma visita presencial, mas que, pelo menos, diminui aquela saudade. Porque a gente consegue ver as pessoas, consegue ouvir as pessoas e a gente tem, assim, aquela saudade amenizada. Com relação a essa, posso ter nascido fora da hora? Eu acredito que não. Apesar de existir várias situações que possam acontecer, mas, se a pessoa está encarnada nesse momento, é porque realmente ela precisa passar por isso. E, quando a gente fala precisa, também é interessante que a gente considere que é uma honra estar encarnado. Porque a fila lá em cima, para encarnar, é gigantesca, não é, Márcio? Então, que aproveitemos o máximo essa encarnação para aliviar os nossos fardos, até para essa mesmo e para as próximas. E, assim, se houver alguma vontade, alguma dúvida com relação às vidas passadas, pensa de hoje para frente. Não vamos pensar nas vidas passadas, não. Porque, independente do que a gente foi, hoje nós somos outras pessoas, mais evoluídas, com mais conhecimento. E, mesmo aos irmãos que não estão com a moral tão elevada, não justifica a gente saber por que pioraram ou por que ainda não evoluíram. Vamos fazer acontecer daqui para frente, buscando a evolução, o aprimoramento, para que a gente possa colher flores no futuro. Não é isso, Márcio? Espero ter sido claro. Obrigado. É isso aí. Uma boa noite a todos, aos internautas que nos acompanham. Nós ainda estamos vivendo uns momentos de quarentena, da pandemia, fechados em nossos lares. Graças a Deus, já começando uma abertura em alguns setores, que a vida precisa voltar ao normal. Nós precisamos ter a fé maior do que o medo. Não é assim? Então, graças a Deus, essa doutrina espírita também nos traz esse ensinamento. Eu tenho a primeira pergunta, até mesmo voltada, a pessoa diz assim, Boa noite, o que a doutrina espírita ou os espíritos dizem sobre os momentos que o mundo passa com o coronavírus? O que a gente tem acompanhado de alguns companheiros confiáveis, porque a gente tem que ter um discernimento também de tudo que chega, a internet está completamente bombardeada em toda hora de coisas que se dizem espíritas, e, na verdade, está longe da verdade espírita, mas é que tudo está seguindo um processo. Esse vírus é um reeducador, como tudo, tudo o que a vida traz é uma reeducação para nós mesmos, individual. Então, esse vírus é um educador coletivo, é um vírus que veio nos trazer uma oportunidade de refletir, de pensar, de analisar, de introspectar, para que a gente possa fazer as mudanças. Não foi enviado por Deus, Deus não faz isso com ninguém, mas Deus não perde oportunidades. Alguns dizem que isso aí veio de um determinado país, outros dizem que foi política, outros dizem que é uma guerra biológica, a gente escuta muita coisa. Mas, independente de quem causou, se causou, ou se foi um derivado natural de modos de viver que causou esse vírus, Deus aproveita disso para que a humanidade em si possa fazer essa reflexão. Eu sempre, quando alguém pergunta sobre isso, eu gosto de lembrar da Idade Média, quando a peste negra atracou a Europa, nós perdemos um terço da população. Gente, um terço da população é muita coisa. Imagina 33% da população morrer por causa de um vírus. Lembrando que, naquela época, eles não conheciam vírus, não sabiam o que era vírus, eles não sabiam o que era bactéria, eles não tinham noção de higiene, de saúde, não tinha nada. Um terço da população morreu. Nós estamos aí hoje no mundo, em torno, se eu não me engano, 3%, 4% da população mundial que foi, desencarnaram por causa desse vírus, e nós já estamos, assim, com pavor. É lógico, a gente lamenta, ninguém quer perder ninguém. Não estou falando que perder 4% ou perder 3% é menos mal ou mais mal, não. O que eu estou dizendo é que nós precisamos confiar em Deus. A gente tem que entender que Jesus é o nosso piloto, é o piloto dessa nave chamada Planeta Terra. Ele é que nos guia, Ele é que nos leva. E nada acontece sem um objetivo divino. Ninguém está morrendo antes da hora, as pessoas que estão desencarnando, estão no seu período histórico dessa atual reencarnação, de realmente retornar ao mundo espiritual. E a gente tem que ter discernimento. O vírus, ele existe, ele é perigoso, como todo vírus tem seu perigo, a gente precisa prevenir, a gente tem que se resguardar, a gente tem que preocupar, não é só em não ser infectado. Eu acho que o principal, sabe, Luciano, é a gente preocupar em não infectar. Então, o fato da gente se proteger, procurar passar o álcool gel, procurar fazer as coisas aí que os cientistas estão nos aconselhando, é mais para que eu não seja portador de disseminar esse vírus. É que a gente se preserve. Nós precisamos nos preservar o nosso irmão. Porque se tiver chegado o meu momento, eu vou pelo vírus, eu vou por um infarto, eu vou por um derrame, eu vou atropelado, a gente vai morrer, todo mundo vai. Mas o que a gente tem que ter a consciência é de que eu não serei o portador desse vírus para que outra pessoa se contamine. Então, a gente tem que se prevenir mesmo. Prevenir mesmo. Mas prevenir também com inteligência, com razão, com discernimento. A gente tem visto aí, infelizmente, um boom muito grande de fake news. A gente fala fake news, a gente está muito americanizado, de notícias falsas. A gente está vendo um boom aí de notícias falsas, de mentiras, coisas que eles estão inventando, estão exagerando. Então, eu acredito, acabei de dizer, que a fé é maior que o medo. Então, é o seguinte, prevenir com inteligência, prevenir com prudência, evitar aquilo que puder ser evitado, não é ficar se expondo para tudo, mas a gente tem que tocar nossa vida. A gente tem que tocar nossa vida. A gente tem que alimentar os nossos filhos, as nossas famílias, a gente tem que cuidar dos nossos pais, das nossas mães, a gente precisa cuidar de nós mesmos, e a vida não pode parar. Porque, se a gente parar, nós vamos morrer. A verdade é essa. Se o mundo parar totalmente por causa do vírus, o mundo vai morrer. porque o alimento vai acabar. O alimento vai acabar. Ontem eu estava vendo um documentário sobre o agronegócio brasileiro. Está, sim, cada vez melhor. O Brasil, na verdade, é o celeiro mesmo. O Brasil tem capacidade de alimentar quase 30% da população mundial. É muita coisa, Luciano. A produção brasileira está em pleno crescimento. O Brasil realmente é um celeiro. Imagina se todos os nossos irmãos da água precuária resolver parar. Eu até ouvi uma frase interessante, Luciano, que fala o seguinte. Se as metrópoles, a área urbana acabar e a área rural continuar, o mundo se recupera. Se a área rural parar e a área urbana continuar, acaba. Nós não vivemos sem a área rural. Porque é da área rural que vem todo o nosso alimento, toda a nossa estrutura de bem-estar, de saúde, vem da área rural. E a gente, às vezes, valoriza tão pouco esses irmãos, né, Luciano? Que trabalham lá naquela labuta diária de sol a sol, trabalham 14, 15, 16 horas por dia, levantam de madrugada, né? De domingo a domingo, sol na cabeça, mão cheia de calo, pegando, cortando, treino a fúr, isso ali dá. A gente não valoriza esses irmãos. E na hora que a gente está ali sentado almoçando, é graças a eles. A gente tem que valorizar demais esse pessoal. Nossa, Luciano. É um dos motivos que a gente faz o vírus recletir. Então, o que o movimento espírita, a doutrina espírita e alguns espíritos dizem para nós é que confiemos em Deus, né? Que aproveitemos esse tempo para aproveitar a família, aproveitar os nossos filhos, os nossos pais, as nossas mães, fazer uma reflexão muito grande sobre nós mesmos, o que que eu posso melhorar em mim para ajudar a sociedade, né? Porque naquela correria do dia a dia, enquanto estávamos ali, todo mundo correndo atrás do seu sustento, do seu alimento, da sua vida, muitas das vezes já não tinha muito tempo para parar, para pensar na família. Família, a hora que chega em casa, é um final de semana, e está ali, aquela coisa, já chega cansado, não dá muita atenção. agora não, agora nós tivemos um período onde nós tivemos a oportunidade de realmente conviver novamente. Mais tempo, mais momentos, né? Infelizmente, a gente tem visto aí muita violência familiar acontecendo, né? Pessoas, infelizmente, ainda irmãos, ainda em processo de crescimento e não tem esse controle sobre si mesmo e acaba fazendo besteira. a gente tem visto muito abusos, mas isso é a parte pequena. A grande parte realmente tem aproveitado, aí a gente tem a certeza disso, tá? Isso aí, Márcio. Inclusive, aproveitando aí que você falou a respeito dos nossos irmãos das comunidades rurais, hoje, qualquer coisa que a gente compra num supermercado, por exemplo, tem origem pelos produtores, né? Mesmo que os produtos sejam industrializados, as matérias foram extraídas através desses nobres irmãos que estão ali a todo dia para nos servir. Recebemos uma outra pergunta muito interessante, eu queria, inclusive, agradecer a quem nos enviou e a pergunta é a seguinte, estou sentindo que meus amigos se distanciaram de mim logo após o início do meu namoro. Isso tem relação com vida, com outras vidas? Olha, quase tudo que nos acontece está relacionado com outras vidas. Só que a gente não pode culpar os espíritos, nem o mundo espiritual pelas coisas que nos acontecem. como já falamos aqui várias vezes, a gente não é obrigado a plantar, mas, depois que plantou, a gente colhe exatamente o que plantou. É uma colocação muito difícil de a gente definir e de a gente explicar, porque faltou um pouco de informação, se a pessoa fosse um pouco mais clara, talvez a gente poderia responder com uma precisão maior. Mas tem um lado dessa pergunta que é interessante e ele não está muito claro, que é o seguinte, durante o nosso período aqui de evolução, nós temos a oportunidade de vencer vários sentimentos que são sentimentos ruins. E a espiritualidade nos proporciona diversas oportunidades para que a gente possa vencer essa mazela, vencer esse hábito ruim que a gente tem de carregar conosco esses sentimentos que não nos agregam. Vou dar alguns exemplos para facilitar o nosso entendimento. existem alguns irmãos que não conseguem sentir a alegria com a alegria de outros. O sentimento de inveja é maior. E o curioso é que às vezes quando uma coisa acontece de bom com uma pessoa próxima, alguns irmãos criam alguns pré-julgamentos e a gente não sabe se por inveja ou por algum outro sentimento, mas que eles ficam chateados tentando entender por que foi com a outra pessoa e não com eles. Vamos para uma parte mais prática. Imagine uma pessoa famosa em outro lugar do mundo essa pessoa ganha um presente caríssimo. Quando a gente fica sabendo dessa notícia pelos jornais ou pela internet, a gente faz no máximo um comentário. Ah, mas também ele é famoso. Ah, mas também ele... Enfim. Agora, quando uma pessoa próxima ganha um presente, aqueles que ainda não passaram dessa etapa evolutiva de deixar esse sentimento ruim para trás, se sentem com inveja e ficam por que com eles sim, comigo não. Hoje, como o Márcio respondeu, nós estamos passando por uma situação muito delicada onde várias pessoas perdem os seus empregos e muitas pessoas estão tendo que se virar. Vamos colocar aqui uma situação hipotética para que a gente possa ver esse sentimento na prática e depois a gente volta a falar desse caso específico de relacionamento. Uma pessoa que perdeu o emprego fica, às vezes, dias e dias à procura de um emprego desesperada porque precisa levar o alimento para casa e não encontra. E a única alternativa que essa pessoa encontra é tentar montar um próprio negócio. Quem não sabe a real situação daquela pessoa que perdeu o emprego e que, como última tentativa, monta um negócio, pensa assim, poxa, o fulano está bem, está até montando um negócio. mas não sabe que lá no seu íntimo ele está em pleno desespero e aquele negócio ali é, para ele, uma salvação. Então, é bacana quando a gente consegue superar esse sentimento e ver com bons olhos quando uma pessoa próxima da gente cresce. Porque é um engano terrível quando a gente imagina que uma pessoa próxima crescendo, eu vou me diminuir. Da mesma forma que a pessoa que acha que só consegue se igualar com os grandes, se derrubá-los. Aí ela se torna menor ainda. então, conselho é uma coisa que a gente não dá, não é, Marcio? Mas se eu pudesse dar um conselho, eu falaria o seguinte, se você tem um amigo que montou um negócio, prestigie seu amigo, vai lá. Se ele estiver vendendo, compra dele, se ele estiver prestando algum serviço, chame esse seu amigo para prestar o serviço para você, porque a gente vai precisar que alguém faça ou a gente vai precisar de comprar de algum lugar. Prestigie os pequenos, prestigie os mais próximos, prestigie os amigos. Hoje em dia, Marcio, a gente tem, assim como o fake news, que você disse, a gente tem o hábito de fazer selfie, né, e colocar nas redes sociais. Vamos imaginar que seu amigo monte, por exemplo, uma lanchonete ou uma loja que faça sucos naturais. Vai lá, toma o suco do amigo, pega o suco, tira uma foto, fala, ó, o suco do meu amigo é muito bom, é muito gostoso. Fale isso para os outros, incentive que os outros também visitem seu amigo, porque o seu amigo vai se sentir muito prestigiado, muito feliz com essa sua ajuda. Porque a gente imagina que ajudar as pessoas é só levar cesta básica, levar roupa, não é. Existem muitas e muitas formas da gente ajudar os amigos. E tem outras coisas que a gente pode agregar nessa história que vai fazer com que a sua ação se torne uma ação mais nobre do que prestigiá-lo. por exemplo, vamos imaginar que você vai lá na casa de suco do seu amigo, experimenta o suco dele e acha que o suco dele está muito doce. Pode acontecer. Antes de falar para as outras pessoas, olha, não vá lá não que o suco lá é muito doce. Fale para o seu amigo. É muito nobre fazer críticas construtivas para os amigos, para as pessoas, porque você não vai estar fazendo uma coisa ruim, você vai estar ajudando. É difícil? É. Mas a gente não precisa chegar e falar, olha, por que você não diminui um pouco o açúcar do seu suco? Está muito doce. Sugira para o seu amigo novas opções. Olha, eu estava pensando aqui em uma possibilidade. Por que você não faz o seu suco in natura? Existem pessoas que não podem com açúcar. Existem pessoas que não gostam. Aí, o que você faz? Coloca lá um potezinho com açúcar, um potezinho com adoçante, você pode até colocar um vidrinho com mel. Vai que chega alguém que quer adoçar o suco com mel. Você passou para ele o recado sem falar que o suco dele estava doce demais. E outra, abriu novas possibilidades de negócio. Essa pessoa com certeza vai sentir uma gratidão eterna, porque você, além de prestigiá-lo, ainda está orientando esse seu amigo. E outra coisa, se a gente for ficar puxando esse assunto, e isso vira uma palestra, só para a gente encerrar, vai que esse negócio cresce e transforma-se, por exemplo, numa pizzaria ou numa padaria e o seu amigo vai precisar de um entregador. De quem que ele vai lembrar? Do seu filho, do seu sobrinho. aí é a oportunidade do primeiro emprego da pessoa. É assim que a gente aprende a diferença de preço e valor. É quando a gente trabalha que a gente sabe o que tem que fazer para ter aquele dinheiro no bolso para comprar o que a gente quer. Mas, voltando a falar da pergunta, algumas pessoas quando começam a namorar têm uma mudança inclusive no comportamento não que isso seja ruim, mas porque a presença do namorado ou da namorada traz luz para aquela pessoa que até então se sentia solitária. A gente estava falando nos estudos passados que os seres humanos eles são naturalmente carentes. Todas as pessoas precisam de carinho, todas as pessoas precisam de amparo, de companhia. Então, especificamente agora para a pessoa que fez essa pergunta, todos nós temos relações de dívidas com as vidas passadas. Se o seu namorado ou a sua namorada está distanciando as outras pessoas de você, eu acho que é válido que você faça uma reflexão antes no seu comportamento. Será que é por minha causa ou será que é por ele? Lembrando que nem todos os acontecimentos aqui com a gente têm culpa dos espíritos. Nós somos sim influenciados diretamente e fortemente e fortemente pelos espíritos, mas nós temos o livre arbítrio e sobre o livre arbítrio nenhum espírito consegue fazer nenhuma direção, nenhum ajuste. Ele pode sim te influenciar, mas ele não te impede de trilhar o seu próprio caminho. Espero que tenha sido claro. Foi sim. O que me fez refletir também nessa pergunta dessa amostra aí, ou desse rapaz, é que, infelizmente, nem todos aqueles que sorriem para nós, dão um tapinha nas costas, ou que estão com a gente ali no dia a dia, no final de semana, são nossos amigos e querem o nosso bem. É justamente nos momentos mais difíceis e mais complicados que a gente tem a oportunidade de identificar os leais, os verdadeiros amigos. Porque o amigo não é aquele que está do seu lado todo o tempo. O verdadeiro amigo é aquele que te mostra onde você precisa melhorar também e principalmente. É aquele que às vezes diz para você que você está errado, isso eu não concordo, você precisa melhorar, mesmo que aquilo te dou, te machuque. Porque o objetivo do amigo é te ver crescer. Sempre. Se eles afastaram por causa do seu namoro, eu imagino que pode ser que eles não vão com a cara da pessoa ou da moça ou do rapaz com quem você está se relacionando. Pode ser que eles tenham alguma objeção a esse tipo de namoro. Eu acho que o ideal, se forem amigos de verdade, é chegar e falar assim, olha, essa pessoa com quem você está se relacionando, mas a gente tem que ter certeza do que vai falar, é dizer e fazer assim, eu sei isso, isso e isso, tome cuidado, preste atenção, pode ser que ela seja muito boa para você, pode ser que não, mas é você que tem que fazer o discernimento, mas fica atento, porque também a gente não pode julgar as pessoas só pelo passado delas. Todo mundo tem a oportunidade de mudar. Quem de nós não cometeu erros? Quem de nós já não fez besteiras? Eu tenho 34 anos de doutrina, sabe Luciano? Se eu fosse me julgar pelo que eu era antes da doutrina, hoje eu não deveria nem estar aqui nessa mesa. Graças a Deus, eu sou um pouquinho melhor do que eu era antes. Eu sei que eu sou. Então assim, a tentativa nossa, tanto que Deus só nos olha hoje, não olha ontem, mas a gente tem realmente que dar um alerta, é a mesma coisa de eu ver o Luciano fazer negócio com o cara e eu sei que aquele cara tem uma tendência da naturalidade dele ser desonesto. Eu vou chegar para o Luciano, tome cuidado porque esse cara já fez isso e isso, mas a decisão é do Luciano. Então se você quer relacionar com a pessoa e seus amigos afastaram, é porque não são seus amigos. Não são. Porque por mais que eu goste do Luciano e talvez a esposa dele não seja uma pessoa simpática a minha, eu não vou deixar de conviver com o Luciano por causa disso. E eu como amigo dele, querendo o bem-estar dele, eu vou tratar a esposa dele da melhor forma possível, mesmo que ela me trate mal. Mesmo que ela me trate mal, eu vou tratar ela da melhor maneira possível porque o meu laço de amizade com o Luciano é maior do que a antipatia da esposa por mim. Graças a Deus que não existe. mas a gente tem que ter lado, o amigo tem que ser mais valioso. Entendeu? Se caso o amigo quebrar a cara, eu já estou do lado dele para ajudá-lo ali naquele momento. Eu não estou longe porque eu me afastei por ciuminho, por inveja, ou o que lá, o que for. A gente tem que ter pé no chão e consciência. Tem uma pergunta aqui que fala assim, voltada ao vírus, será que o vírus é uma praga apocalíptica? Bom, depende do sentido da palavra apocalíptica que você está colocando. Se for no sentido de uma praga do fim dos tempos, pode ser. Sim. Os desencarnes coletivos já estão anunciados aí, até no meio espírito muito difundido, que estão acontecendo, vêm acontecendo ao longo de muito tempo e vão continuar acontecendo. Por quê? precisa de fazer uma reciclagem das criaturas que aqui estão para que o mundo de provas e aspiações se torne um mundo de regeneração. Então é natural que se tenha agora uma limpeza maior, uma limpeza no sentido assim, vamos trocar as almas para que dê as últimas oportunidades. No sentido de fim planetário, não. Não. Agora, a palavra praga, eu acho que seria o seguinte, uma grande oportunidade de transformação, sim. Apocalipse no sentido de transformação e a praga a gente coloca como oportunidade, uma grande oportunidade de transformação do planeta, sim. nós falamos agora mesmo sobre isso. Antigamente, na época dos nossos avós, dos nossos bisavós, acho que lá nos nossos bisavós, nos nossos tataravós até, não existia nem rádio, quem tinha rádio era muito raro. Então o que eles faziam? Depois da labuta diária, a luz de vela, de lamparina, sentavam-se à mesa para jantar e ali contavam os casos, as histórias, um conversava com o outro e ali até chegar o momento de cada um ir para o seu leito e dormir. Então tinha essa convivência, esse calor familiar onde os laços eram muito fortes ali ainda. Já os nossos avós já foram, na época dos avós já estava ali mais o rádio, as telenovelas, que eles ficavam ouvindo, a família reunida, o pai e a mãe na cadeirinha ali, os filhos sentados no chão brincando, todo mundo junto, conversava, jantava-se na mesa também. Nos meus pais, por exemplo, foi mais ou menos assim também. Eu lembro que eu estava com os, eu devia estar com seis a sete anos de idade quando meu pai comprou a primeira televisão, uma Telefunken preto e branco, cheia de válvulas. Eu lembro até engraçado que eu era menino, eu tinha uns oito anos quando surgiu o desenho da Pantera cor-de-rosa e ele passava antes do jornal. Tinha que ter tupi. Aí meu pai comprou um plástico que em cima era azul, no meio rosa e embaixo verde. Então assim, tudo era rosa, todo piso era verde, todo céu era azul, para que a gente tivesse uma noção de imagem colorida, para assistir a Pantera cor-de-rosa. Isso foi acontecer de seis e meia, sete horas da noite, era o horário do desenho passar. E a gente ficava ali, ficava com a conversa, tal, tal. Hoje, na modernidade, o que acontece? Eu fui ver televisão colorida, eu já devia estar adolescente. Gente, eu não sou tão velho, eu tenho 55 anos apenas. Eu não sou nenhum ancião bem cuidado, não. Eu sou um cinquentão, mais ou menos. Eu fui ver televisão colorida na minha adolescência. Era aquela televisão enorme, de tubo enorme, televisão pequena de 22 polegadas, era um luxo. Televisão de 22 polegadas colorida. Era aquela coisa ali, a gente brincava na rua, brincava de pique, a gente brincava de correr, de jogar bola, de rodar pneu, de rodar arquinho, pipião, bolinha de gude. Então era aquela convivência harmoniosa, a gente convivia com os amigos, na infância, a gente convivia com o pai, com a mãe, aquela coisa do suor que dava aquela crosta preta no pescoço, de tanto que a gente suava na rua, a mãe mandava tomar banho, se eu não queria, e tinha que lavar, dormia às vezes com o pé sujo, mesmo tomando banho, tinha que lavar direito. Era uma coisa muito gostosa. Graças a Deus eu vivi essa época. Eu tenho orgulho, sabe, de ter vivido essa época. Hoje, o que acontece? Vou pegar aqui. Essa coisa aqui. hoje as pessoas vão para o restaurante, está lá o pai, a mãe e os filhos, cada um com o seu celular. Eles não se olham no rosto. Eles vão para casa, está todo mundo lá. ninguém se olha, ninguém conversa, ninguém conversa entre si mais. Acabou. No trabalho, na rua, o povo está andando na rua, está teclando, está ali mexendo, nossa vida hoje está toda dentro de um pequeno aparelho deste. Toda. É progresso? É. Melhorou a nossa qualidade de vida? Lógico que melhorou. Igual o Luciano disse, antigamente, para visitar um parente eram dias de viagem. Hoje eu converso com um amigo meu na Europa, vendo o rosto dele aqui, a coisa é maravilhosa. Entendeu? Minha conta bancária, está tudo aqui. Está tudo aqui. Tudo que eu preciso, eu faço aqui. Então, assim, o que deveria sobrar, me dar, como um instrumento evolutivo, mais tempo para eu conviver, acaba que eu não convivo. Porque eu quero ficar o dia inteiro no Instagram, eu quero ficar o dia inteiro no Facebook, eu quero ficar o dia inteiro no WhatsApp, e conversando bobagem com um, com o outro, vendo coisas que prestam e algumas coisas que não prestam, que a maioria não presta, que eles mandam para a gente, e a gente fica ali. Aí, vem essa bênção chamada coronavírus. Bênção no sentido de oportunidade de refazimento da nossa vida. Por quê? Agora, mesmo estando dentro de casa, isso aqui já não me satisfaz mais. Olha o ensino. Olha o ensino que Deus está me colocando. Antigamente, eu podia ir para todo lugar, e onde todo lugar que eu estava, eu estava preso nisso. Hoje, eu tenho todo o tempo do mundo para ficar nisso, e isso aqui já não me satisfaz mais. Eu já sinto falta do calor humano, eu já sinto falta de ver as pessoas, eu sinto falta de tocar as pessoas, eu sinto falta de conversar com as pessoas. Isso já não me satisfaz mais. Porque o objetivo disso é justamente me dar mais qualidade de vida para que eu tenha tempo para o meu irmão. Aquele tempo que eu gastava em ir ao banco, enfrentar filas de banco, pagar boletos, e fazer negócios, tal, mandar cartas que demoravam semanas, meses para ir, cartas que demoravam meses para chegar, hoje, eu faço num único clique, aqui, eu posso fazer. Então, isso me faz ganhar tempo, e esse tempo deveria ser para eu viver família de novo, viver as pessoas, sentir o calor humano das pessoas, sabe? Ter a oportunidade de sentar com a minha mãe e ouvir as histórias dela, por mais repetitiva, por mais cansativa, é aquela oportunidade de estar ali de novo, porque tudo é muito temporário na nossa vida. Então, no sentido da praga apocalíptica, de fazer uma reciclagem maior da humanidade, sim, eu concordo. O planeta já não vai deixar de existir, ainda, segundo os cientistas, nós temos ainda mais uns 50 milhões ou 5 bilhões de anos ainda de sol brilhando. Então, o mundo, a parte física do mundo nunca vai deixar de existir, nesse sentido. Mas, o final da vida humana também não vai acabar, porque a vida humana, ela é temporária. Se não for nesse planeta, nós vamos encarnar em outro, não tem problema. Você nunca vai deixar de encarnar ainda, porque nós não estamos em condições evolutivas de continuarmos no mundo espirituais. Quem dera. Quem dera, se eu já tivesse evolução suficiente, não necessitar mais da encarnação, mas nós necessitamos. Se não pudesse ir nesse planeta, vamos para outros. Isso acontece constantemente, a migração planetária também. nós vamos aproveitar esse momento apocalíptico para refletir sobre o celular e o contato. O que é mais importante na minha vida? Conversar, às vezes, com pessoas que não têm o mínimo vínculo afetivo, nenhum vínculo real de amizade, e ficar olhando o que é que ele postou, e ficar exibindo pratos de comida, pratos de paisagem onde eu estive, o que eu estou fazendo, entendeu? E a gente, quando vê, acha que o outro é extremamente feliz, e aquilo ali foi minutos de um momento de alegria que ele teve, e a gente já começa a imaginar que a vida do outro é boa e a minha não presta, ou, contrário, o outro já começa a achar que a minha vida é boa e a dele não presta, começa a sentir inveja de mim, debochar de mim, criticar de mim, a humanidade hoje está num excesso de mostrar, sabe, sedução principalmente, moças, a gente vê cada imagem de moças lindas, jovens, só exibindo o corpo o tempo todo, rapazes exigindo bebida, exigindo bíceps, exibindo carros, motos, espera aí, a verdade o que eu sou? Eu sou o corpo? Não, eu não sou o corpo, eu sou o carro? Também não, eu sou a casa? Também não, eu sou um espírito em processo evolutivo, e o verdadeiro tesouro está dentro do meu coração, esse é o meu tesouro, essa é a minha posse, tudo o que eu possuo, faz parte integral do meu ser, faz parte integral do meu ser, não os objetos, não as coisas, as coisas se tornaram mais importantes do que o ser, quando o ser é mais importante do que as coisas, sempre foi e sempre será, ninguém leva nada para o plano espiritual a não ser a si mesmo, e quantas vezes voltamos de malas vazias e deixamos muitas coisas materiais para trás, quantos deixam mansões, hiates, aviões, carros importados, luxo, e chegam no mundo espiritual com a bagagem totalmente vazia, porque não construiu nada no seu ser, então esse para mim é um dos grandes objetivos do aproveitamento divino desse vírus para que a gente possa refletir sobre quem eu sou, o que eu estou fazendo de mim mesmo e o que eu estou fazendo em prol do meu semelhante, o que eu posso melhorar em mim e em que eu posso ajudar o meu semelhante a melhorar, o que nós temos é que refletir sobre isso, se me permite eu tenho uma outra pergunta aqui que eu quero ver sobre as pessoas que estão morrendo, como estarão? Por que algumas morrem e tantos estão se salvando? As pessoas que a gente tem notícias de que aqueles que estão desencarnando pelo vírus estão sendo muito bem recebidos no mundo espiritual, muito bem recebidos, são pessoas que realmente já estavam no seu período, não só físico, porque a maioria são idosos, poderiam viver mais? Sim, mas já estavam no seu período, tem idosos que se curaram, tem jovens que morreram em menor quantidade, mas ninguém vai antes da hora, a não ser o suicida, ninguém vai antes da hora, então assim, os que estão indo, estão indo porque tem que ir mesmo, se não for pelo vírus, vai ser pela influência, que é essa gripe normal que todos nós temos todo ano, vai ser por um atropelamento, por uma meningite, por uma tuberculose, um infarto, chegou naquele momento de ir, vai por algum motivo ou por outro, às vezes escorrega, bate a cabeça no chão, mas vai, ninguém vai ficar, a gente não precisa entrar nesse desespero de achar que cadê a nossa confiança em Deus, então quem está morrendo está sendo muito bem recebido, e por que alguns morrem e outros tantos salvam? Justamente por isso, os que estão morrendo é porque já estão no período, aqueles que não estão não morrem, lembra do avião da Chapecoense? Salvou acho três ou quatro pessoas, um deles não teve um arranhão, um outro amputou a perna, o outro lá ficou com alguma sequela, mas salvaram, não está no momento de ir, não vai, está no momento de ir, vai, simples, entendeu? Então, a gente tem que ter fé em Deus, eu convido a todos que estão nos ouvindo para aumentar o seu nível vibratório em termos de oração, policiar as suas vidas e ter fé em Deus, tenha fé, mas não é fé no sentido de crença, eu vou acreditar em Deus, não, acreditar é dar crédito, Luciano fala uma coisa comigo que eu não sei, mas eu confio nele, então eu acredito nele, ter fé é quando eu tenho certeza, tenha certeza de que Deus te ama, tenha certeza de que Deus é um pai de amor, um pai de esperança, um pai de bondade, um pai de perfeição e que tudo corre para o seu crescimento, toda a vida, toda a criação é para o seu crescimento. Perfeito, Márcio, só para complementar a sua fala com relação ao celular, eu tenho um grande amigo que ele tem crianças que já não são mais crianças, estão entrando na pré-adolescência e adolescência e estão com os seus primeiros aparelhos celulares em mão e uma das coisas que eles mais querem é rede social e o curioso é que ele falou, olha, como eu não tenho como impedir que vocês tenham uma rede social, a primeira regra para se ter uma rede social é você só vai ter na sua rede social que em você conhecer pessoalmente. Só essa regra elimina muita gente, um volume muito grande de pessoas na sua rede social. Mas esse filtro que ele impôs também proporciona para as crianças dele uma forma de contato real às pessoas que ela realmente conhece. E o curioso é que algumas crianças falam assim, gente, mas o que vocês faziam quando não tinha celular? A gente vivia. Não que as crianças não vivem, mas a qualidade de vida a gente convivia, era outra completamente diferente. Dando sequência, a gente está com o tempo quase vencendo, mas dá prazo de responder mais uma que é de extrema importância também para a gente. A pergunta é a seguinte, por que Deus não impede de alguma forma a violência contra crianças e idosos? Fantástica pergunta. E a resposta é muito simples, Deus nos deu o livre arbítrio. É o que a gente estava falando mais cedo. O livre arbítrio é um presente gigantesco, porque se não fosse o livre arbítrio, nós não seríamos filhos, nós seríamos escravos, porque viver seguindo imposições não é uma vida livre, uma vida de filhos, e sim uma vida de escravidão. E dessa forma, Deus nos dá todas as ferramentas e todas as possibilidades para que nós, com os nossos méritos, possamos caminhar rumo à evolução. Quando a gente fala de evolução, subentende-se que a gente prioriza a evolução tecnológica, a evolução de todas as coisas, porque isso é uma coisa natural também. Se a gente for pegar os últimos anos agora, já que a gente está falando de celular, de rede social e tudo mais, são tantas coisas que apareceram e que justificam a gente pegar uma criança que ainda está nas fraldas. Qualquer aparelho que a gente dá para a criança, ela já sabe fazer assim, já sabe passar. Mas por quê? As próprias crianças, elas já estão vindo, o espírito já está vindo com aquele startzinho ali que vai ser necessário aquela tecnologia. Antigamente, voltando a falar do tempo antigo, as refeições eram feitas no fogão à lenha. E era trabalhoso, porque a gente tinha que, primeiro, conseguir em condições de ser queimada, cortada e está no ponto para fazer o fogo para poder condicionar os alimentos. Hoje, nós temos, além de fogões elétricos, passamos pelo período dos fogões a gás, nós temos também aparelhos de micro-ondas. pessoas que fazem uma refeição inteira em um aparelho de micro-ondas. E aquilo é um computador que esquenta, porque tem inúmeras funções. Então, como a pessoa convive com essas tecnologias se ela não traz consigo uma bagagem para poder manusear todas essas coisas? Mas não é essa evolução que a gente está falando, porque disso aí a gente não leva nada. A gente leva o que a gente conquista na ética, na moral e, principalmente, aprendendo a amar as outras pessoas, porque essa é a vontade primeira do nosso irmão maior Jesus. Ame os outros como a si mesmo. Não é isso, Márcio? como o nosso tempo chegou ao fim, gostaria de agradecer, Márcio, por essa oportunidade. Eu também agradeço, foi um prazer estar com você. É a primeira vez, não é? Primeira vez, espero que de muitas. Nós já vimos planejando isso há muito tempo, mas aconteceu hoje. Exatamente. Agradeço a casa pela oportunidade e desejo uma boa noite a todos, um feliz regresso aos lares, sempre na companhia do Pai Eterno. Muito obrigado. Uma boa noite a todos, muito obrigado, que Deus abençoe. Amém.